Força eu bebo, digute, digute, mas uma coisa é certa Quando eu tô bêbada é sem previdência É, na sua vida é sem previdência E nessa loucura Garçom não tem bebida Que a sua moda me faz sofrer E o coração não aguenta Garçom Aqui Nessa mesa de bar Já deu pra entender o tema de hoje, gente? Negue Roda a vinheta Gente, então antes da gente começar o tema de hoje Aquele recado básico Aquele recado que faz a gente sentir o quê? Uma vontadezinha de dar like Aquela vontade de eu gostei Vou compartilhar, eu quero que você esteja com a gente Então você vai fazer o quê? Você vai curtir, você vai compartilhar Você vai se inscrever nesse canal Para dar aquele like e se inscrever Bacana O tema de hoje é aquela coisa clássica De mulher sapatão Que faz o quê? Quando toma um pé na bunda Ou quando toma um fora Ou quando você percebe que a crush não te quer Ou quando a crush nem sabe que você existe Porque isso acontece Acontece com facilidade, inclusive É, e você faz o quê? Você vai em busca daquele seu amigo O copo O copo? E aí a gente vai contar algumas histórias Porque a gente não tem medo de passar vergonha Eu vou começar pela melhor história De coisas estúpidas que eu fiz envolvendo álcool em mulher É isso, tem uns anos, né? Tinha ficado com uma menina, né? Uma grande amiga minha Ficava com a melhor amiga dela na época Elas eram mais novas que a gente E elas meio que davam uma leve ignorada na gente Mulheres mais novas tendem a fazer isso, né? Por que vocês fazem isso? Vocês podiam valorizar nós por sermos mais velhas A gente tem o nosso valor Por ser mais velha Nós temos uma maturidade A gente tem o entendimento da vida Lógico Peraí isso é conta, tá, gente? Oh! Elas iam sair, eu acho Pra uma night, sei lá, uma noitada E a gente queria muito encontrar com elas E a minha casa tava vazia, né? E eu falei assim Cara, já sei Vamos fazer uma social aqui em casa Quando? Hoje Chama todo mundo que a gente conhece Como se aquilo já tivesse marcado Bacana E a gente tivesse chamando elas assim Tipo, olha A gente nem falou com vocês antes Mas vai ter uma social na casa da E.A.S. hoje Se vocês quiserem ir E na verdade a gente tava, tipo assim Implorando pros nossas amigas Irem lá pra casa Pra gente fingir que tinha uma social Arrumada E não tinha Eis que as garotas foram Houve um momento que todo mundo resolveu brincar de eu nunca Eu nunca é uma excelente arma Pra você dar aquela conquistada no crush Com certeza Todo mundo bebendo cerveja Mas eu nunca bebia cerveja E eu tava com vodka Quando eu levantei Eu já não tinha mais Assim, o eixo Já não tinha Tudo girava Tupanique Esmaiei Na parte fora da minha casa As minhas amigas tiraram foto Essa foto com a do WhatsApp Não adianta procurar Eu deletei todas as fontes E elas E elas As duas meninas Nas novas Elas deu determinada hora Elas foram embora E na hora que elas saíram da minha casa Eu tirei Ah, muito louca Aí eu tirei o meu tênis E arremessei no portão Óbvio Ela já tinha entrado no táxi Mas aí eu gritava E as minhas amigas disseram Que dava prova e tudo Bacana Aí no dia seguinte Eu acordei e falei assim E perdi a festa A minha história Mais traumática Assim de bebê Por causa de mulher Tem uma ex-namorada Que com certeza Está assistindo Porque a gente se falou Hoje em dia Tá tudo certo Bacana, tudo bom? E foi o seguinte A gente voltava Várias vezes Nosso namoro Ele teve idas e vindas E aí teve uma vez Que a gente voltou E ninguém sabia Que a gente tinha voltado Falei assim Ah, você quer voltar comigo? Pra você voltar comigo Você vai ter que ir No meu aniversário Você vai encarar Todos os meus amigos Vai encarar a minha família E vai mostrar pra todo mundo Que você quer estar comigo Aí ela falou Beleza, eu vou E aí eu estava super tranquila Foi um churrasco lá No meu prédio Eu estava super tranquila Porque ela veio, né? Começou a passar o horário Ela não estava chegando Aí passou mais um pouquinho o horário Ela não veio Aí minha amiga desceu Com um jelly shot Que é um shotzinho De gelatina com vodka É demoníaco também Eu tomei alguns Quando deu um horário Que eu percebi Que ela não veio mesmo Parece que todo o álcool Que eu tinha ingerido Bateu ao mesmo tempo Bateu Eu sei que eu tenho flashes De mim no chão Com pessoas botando comida Dentro de mim E eu falando Não chama minha mãe Ninguém conta pra minha mãe Minha mãe é do meu lado Assim, jogando pra mim Subi pro apartamento Isso era muito cedo Não tinha nem escurecido ainda O churrasco continuou As pessoas Os convidados iam chegando E falaram Cadê a Tatiana? A Tatiana não veio No aniversário dela Aí eu acordei Eu olhei pra minha mãe Falei Mãe, que horas são? Meu aniversário tá acontecendo ainda? Ela tá acontecendo ainda Eu falei Eu quero voltar Desci com banho tomado Outra roupa E tava todo mundo lá Ela voltou Parabéns Tem uma ex-namorada minha Que tá assistindo Eu tenho certeza A gente brigava muito também Muito E aí Numa dessas A gente tava terminada E era tipo assim Uma sexta-feira Aí no sábado Tinha uma festa De uns amigos meus E aí eu falei assim Cara Vou na festa E tal Não tinha intenção De pegar ninguém Nem nada Mas eu tinha certeza Que a minha ex Com quem eu tinha terminado Um dia anterior E com quem eu provavelmente Ia voltar dois dias depois Eu tinha certeza Que ela não ia na festa Porque afinal A festa era dos meus amigos A gente tava terminada Ela não tinha nada O que fazer lá Bem errada Eu tava mesmo Quando eu olho Tá minha ex Conversando com a garota Assim Numa proximidade Que eu não tava curtindo Na mesma hora Foi automático Eu não tinha nem bebido ainda Fiquei bêbada As minhas amigas viram a cena E já vieram assim Falar caraca não Vem aqui Vamo pra lá Vamo ficar longe Vamo beber Tomar um negócio Aí eu tinha uma ideia Brilhante Eu falei Vamo me livrar dos meus problemas Como eu me livrei dos meus problemas Estava tendo de pergunta Eu arremessei o meu celular no canal Bacana Continuei chorando Porque tinha arremessado O meu celular no canal Porque em algum momento O mundo ia passar E ia gastar dinheiro Comprando outro celular E ela continuava De conversa imprópria Com a menina Não adiantou nada Eu só fiquei sem celular Ou seja Álcool Mulher Não dá Não combina Eu tinha tomado um pé na bunda Eu tava muito mal Na verdade eu ia encontrar a pessoa A pessoa não apareceu Comecei a beber 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 Num churrasco Aí eu liguei pra Yasmin E Yasmin estava Num lugar assim Tipo muito longe De onde eu tava Eu falei Eu vou pra aí E ela falava Não vem cara Você sério Vai dormir Você tá muito ruim Eu falei Eu vou pra aí Você não quer que eu vá pra aí E eu entrei num táxi E eu não lembrava Aonde que era Liguei pra Yasmin Do táxi E falei Eu tô com 1% de bateria Me fala seu telefone Que eu vou decorar Aí eu falei O número dela Em voz alta E dormi O taxista me acordou Na porta do lugar O que que ele fez? Ele decorou o nome da Yasmin Ele ligou Para a Yasmin Ele gritava na porta Ele não só ligava meu telefone Que eu não tava ouvindo Mas aí Quando eu vi meu telefone tocando Peguei no bolso E tinha um táxi Com um homem gritando Meu nome do lado de fora Eu falei O que está acontecendo? É Era eu Daí eu saí do táxi E o cara foi embora E ele nem cobrou Que não cobrou Não cobrou pra você Meu amor Eu paguei Ah, então eu conto essa história errada É, mas tá tudo certo já, né? Tá, tá tudo certo Não tô te devendo não, né? Tá bom Agora vamos no momento sério, gente Primeiro lugar Vamos lá Porque se tem uma coisa Que é uma vantagem Da gente Já ter uma idade É da gente poder passar um pouco Da nossa experiência Sim Entendeu? Poder aconselhar vocês Nova geração Eu sei que não adianta A gente vai ficar falando assim Gente Não façam essas coisas que a gente fez É perigoso Você tá correndo risco de vida Perigo Não entre num táxi Quando você não tiver dinheiro Não saber pra onde você tá indo Tá sozinho de madrugada Sabe, o Brasil tá muito, muito, muito perigoso É, não faz isso não Não dirija bêbado Não faça isso Não, de jeito nenhum De maneira nenhuma Não fica bebendo tanto assim Não vale a pena Eu acho que o melhor conceito Que a gente pode dar aqui nesse vídeo É assim Escuta aquela sua amiga Cara, escuta Que manda você ir pra casa Ou que fala assim Amiga, já deu Essa é a voz da razão Sempre 100% das vezes Eu tava num casamento E eu tava muito na bad Eu tinha brigado com a minha ex-namorada Mas ela não foi no casamento A gente brigou Era um casamento de uma amiga minha Eu bebi muito Mas eu bebi muito E aí eu voltei pra casa com uma amiga E eu sei que essa minha amiga Ela me contou Que no caminho pra casa Eu vomitei no carro Nossa senhora Eu cheguei em casa Um lixo humano E aí ela escondeu meu celular E eu berrava Eu quero ligar pra ela É bem a cara da tua chave Eu berrava Ela conseguiu tirar minha lente de contato Eu achei isso tão fantástico Tenham do seu lado amigos Que consigam tirar a sua lente de contato Exatamente Ela tirou minha lente de contato Ela me botou pra dormir Eu falava Eu ganhei meu telefone E ela falou assim Eu escondi seu telefone Só que ela ficou com medo De eu passar mal no meio da noite E não ter pra quem ligar Nossa Então ela falou que escondeu meu telefone Mas no caso não tava escondido Tava ali Tava do teu lado Mas eu achei que ele não existia mais Entendeu? Entendi E aí eu dormi Foi ótimo Porque você tem que ouvir a sua amiga Você tem que ouvir a sua amiga Quando ela falar Não liga Não liga Cara Quando a tua amiga fala assim Sabe aquela tua amiga? Não manda mensagem? Não manda mensagem Escuta tua amiga Não manda Não liga Escuta tua amiga Para de beber Escuta tua amiga Escuta Vai pra casa Escuta tua amiga Tá feio Tá feio Escuta sua amiga Não pega Escuta sua amiga Para e escuta Porque com certeza Ela vai tá certa E no dia seguinte Você vai se arrepender Vai Cara tinha uma menina Que eu já tinha ficado com ela Algumas vezes Mas pô Ela era hétero e tal E tava com cara lá Mas assim Eu cismei Que eu queria ficar com ela de novo Meses depois Ela estava na balada que eu estava Só que eu não tinha coragem De falar com ela E aí eu comecei a beber Beber muito a ponto de não conseguir O problema de não era mais a coragem De falar Era não conseguir Transformar os meus pensamentos Em palavras De modo que alguém no mundo Conseguisse entender O que eu tava falando E aí eu tinha uma amiga Comigo Que falou Amiga São quatro e meia da manhã Tá quase claro Daqui a pouco Tá todo mundo pagando A menina já na fila Pra pagar a comanda E eu assim Amiga vai lá falar com ela Ela já na fila Pra pagar a comanda E ir embora já Aí eu briguei com a minha amiga Foi certinho Eu briguei com ela Joguei minha bolsa nela Assim Aí ela me botava dentro De um táxi Pra eu ir pra casa Aí eu entrava Por uma porta Daí pela outra Mas o que é mais importante A gente falar aqui Além de ouvir a sua amiga É a gente entender Que quando a gente bebe Tanto assim Ou faz alguma coisa Assim com esse exagero É porque tem alguma parte Da gente que não tá legal Sim, exatamente Entendeu? E aquilo ali não vai suprir Muitas vezes Quando eu tô em casa Assim aí não é uma coisa de balada Que eu tô na bad Eu como compulsivamente Eu também A ponto de tipo Se não tiver nada Eu peco nescau Sim, pego qualquer coisa E não tem a ver com fome Tem a ver com compulsão Com ansiedade É uma coisa assim Você quer suprir a falta De alguma coisa dentro de você Então a bebida também é esse lugar Ninguém tá bebendo pra caramba E fica num estágio desse Porque tá ok Tem alguma coisa em você Que não tá muito ok Tem, tem alguma coisa em você Às vezes Mesmo quando você tá muito feliz E você bebe muito Tem alguma coisa Que você não tá conseguindo lidar Você tá tentando escapar Você tá tentando não lidar Com a coisa que tá na sua frente mesmo Você tá tentando fugir Tá tentando se esconder Todo mundo passa por isso Todo mundo passa Mas o importante é você aprender A se conhecer Isso E entender que tipo Se você não resolver Esse buraco que tá dentro de você Exatamente Você vai continuar Vai Fazendo besteira Atrás de besteira Atrás de besteira Porque no dia seguinte Você tá sempre pior É ressaca física É ressaca moral É ressaca mental Muito pior Todas as ressacas juntas Você tem que usar Todas essas experiências Ruins E que depois em algum momento Graças a Deus Elas viram engraçadas Mas você tem que usar tudo isso Pra aprender É aprender a se conhecer A partir do momento Que você vê Que isso tá virando Uma rotina Uma regra Uma constante Aí tem alguma coisa Muito errada Aí a gente tem que parar Conversar com aqueles amigos Conversar com quem A gente se sente confortável Pra conversar Se quiser Se achar necessário Busca uma terapia Busca Eu busquei terapia Em vários momentos Maravilhoso Maravilhoso E entender o que tá acontecendo Porque você não pode Ficar fora de você O tempo todo Não Você tem que ser você Pra poder lidar com as coisas Aprender com aquilo E levantar É que o problema É que as pessoas Elas têm uma dificuldade De lidar com As frustrações Claro Lógico É difícil mesmo É difícil lidar com isso Não é Marieta? Você bebe Marieta Nas suas badges Marieta não bebe Nas badges dela Ela come cocô Nas badges dela Coitada Tomem cuidado Tomem cuidado Porque às vezes Você pode fazer Algumas coisas dessas Que a gente já disse Que a gente fez E são perigosas De verdade De verdade Não A sua vida Não vale Não vale Não vale Não vale Mulher nenhuma Vale a sua vida Não Nenhuma decepção Vale a sua vida Nenhum coração partido Vale a sua vida Porque eu garanto Que do chão Você não passa Não passa E se a sua amiga Não estiver numa fase legal Seja a amiga Da lente de contato dela Isso é muito bacana Gente Se não for a sua amiga Também ajuda Quando você estiver Numa balada Você vê uma menina Que ela tá assim Muito bêbada Cara ajuda Ajuda Coloca dentro de um Uber Ou vai junto Se for no caminho Pra sua casa Ou se você puder Vai junto Garante que ela Chegue em segurança Em casa Sabe Porque Mesmo se você não conhece Ajuda A gente hoje Precisa se ajudar Porque até se ajudando Tá difícil Então muito obrigada Por vocês estarem aqui Com a gente hoje Muito bacana Já pode comentar aí Porque muito em breve Nós vamos fazer Uma apanhadão Dos melhores comentários E melhores histórias Então já pode comentar aí Aquela vez Que talvez você tenha passado Um pouco do limite E tenha precisado De alguém Pra tirar a sua lente de contato Ou pra tirar Uma foto sua desmaiada Isso mesmo Que já tiraram Muitas minhas por acaso Sim Faz fácil Então muito obrigada Por vocês Não esqueçam de curtir Comentem como ela disse Se inscrevam E a gente se vê Semana que vem E a Frida Sempre Cupom de desconto Aqui No site E é isso Um beijo pra vocês Beijo Bacana E aí Legenda Adriana Zanotto